Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, falando em registro, a gente fala agora de um menor de idade. Esse menor de idade que tentou cometer um assalto ontem, mas se deu mal, Alfredo Neto. Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente, Ana. Não deu bom para o dia menor que após tentar furtar uma residência no bairro Santa Rita, deu de cara com dois cães de guarda que o encurralou no fundo da residência. No final da tarde de ontem, a polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Santa Rita, na rua Maria Queiroz Moreira, onde o proprietário da residência teria sido informado pelo primo que teria visto um homem pular o muro da casa dele. Ele então saiu do trabalho rápido com dois colegas de serviço e foi até a residência. Lá ele encontrou o menor que estava no fundo da residência, no muro, parado, acoado, porque os cachorros que cuidam do quintal haviam acoado esse de menor. Esse adolescente de 15 anos foi detido pelos policiais militares e na cintura dele havia uma pistola de brinquedo, a qual o mesmo iria utilizar para intimidar os moradores da casa caso ele fosse flagrado na ação delituosa. Para os policiais, o mesmo disse que estaria na companhia de outro adolescente que conseguiu pular o muro antes de ser atacado pelos cães e fugir. O mesmo só passou o primeiro nome do comparsa que estaria com ele, mas não deu mais detalhes para ajudar a polícia a localizar esse segundo adolescente envolvido na ação delituosa. O mesmo precisou passar ali pela UPA para ver se tinha machucado, porque ele tinha um corte na cabeça devido a essa tentativa de fugir dos cachorros e não ter conseguido ter ali machucado a cabeça no muro. Foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde o Conselho Tutelar foi informado e foi até o local para acompanhar o menor, prestar depoimento, menor esse que foi liberado, Ana, após ele ser ouvido e ser autuado pelo delito, ato infracional de tentativa de furto. Posteriormente, o caso dele acabou sendo diminuído aí a gravidade por conta de não ter conseguido realizar a ação delituosa. O que fica aí, de fato, é que se ele tivesse conseguido realizar o furto, ele teria feito um furto de grandes proporções e se caso alguém da casa tivesse tentado reagir, o mesmo iria utilizar essa pistola para intimidá-los, para assim praticar o assalto, o roubo. Mas como ele não teve êxito em nenhuma das ações, o caso foi registrado como tentativa de furto e o mesmo vai responder em liberdade na vara da infância e juventude, Ana. Lamentável, né, Alfredo? E a gente já sabe, né, que infelizmente continua aprontando, 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 enfim, gente, quanto essa nossa legislação for assim, quanto essas leis continuarem assim, com essas brechas, infelizmente essa é a nossa sociedade. Alfredo, a gente fala agora de um homem que ateou fogo em alguns pertences da ex-esposa. Conta pra gente esta ocorrência, Alfredo. Isso, Ana. Ontem a Força Tástica fazia rondas pela rua Antônio Estevão Leal, quando os militares foram abordados por uma mulher que, desesperada, relatou para os policiais que estaria sendo ameaçada pelo ex-marido, que teria ateado fogo na casa dela. A mulher, de 34 anos, explicou para os policiais que, na noite de terça-feira, ela teria sido agredida pelo ex-companheiro, que, inconformado com o termo do relacionamento, foi até a casa dela, invadiu o local, agrediu a mulher e ameaçou a atear fogo na casa com ela dentro. Temendo pela vida, ela fugiu da casa que é dela, foi para a casa de uma amiga, aonde ficou escondida até o dia de hoje. Antes de ir na delegacia registrar o boletim de ocorrência, ela viu essa viatura da polícia militar e relatou o ocorrido. Os militares ficaram sabendo que o homem estaria em uma casa, em uma rua próxima ao local, na rua Marcílio Dias, e foram até o local e deram voz de prisão ao homem de 34 anos, homem ex que confessou que teria ateado fogo em objetos dela e que teria ameaçado por conta da negativa dela de reatar o relacionamento. Na casa, os policiais foram com a vítima e lá encontraram no quintal o colchão, a cama, a cômoda e uma bicicleta, além de outros objetos que era dela, como roupas, totalmente destruídos por fogo. O mesmo durante as agressões de terça-feira, após a vítima deixar a casa, ele tirou os objetos que estavam na casa, levou para o quintal e ateou fogo como forma de punir a ex-companheira por simplesmente ela não fazer a vontade dele. O mesmo recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, aonde foi autuado em flagrante após prestar depoimento. O ANAM.